Olá, boa noite. Nós reunimos neste domingo o Centro de Contingência do Covid-19, sob o comando do Dr. David Wippe, com a presença de vários representantes do Governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, para algumas determinações, algumas decisões que, ao lado do Dr. David Wippe, eu vou anunciar neste momento. Primeiro, o trabalho em casa, o teletrabalho. Todos os funcionários públicos do Governo do Estado de São Paulo, a partir de terça-feira, dia 17, acima de 60 anos, deverão trabalhar em casa, exceto os profissionais do sistema de saúde e os profissionais da segurança pública. Repito, todos os funcionários públicos do Governo do Estado de São Paulo, secretarias, autarquias, empresas que tiverem mais de 60 anos, deverão trabalhar em suas casas a partir de terça-feira, dia 17, e seguir a orientação dos seus chefes imediatos. Não estão incluídos nesta decisão, nesta deliberação, os profissionais de saúde e os profissionais de segurança pública, que deverão continuar trabalhando normalmente. Segunda decisão, o fechamento de museus, bibliotecas, centros culturais do Governo do Estado de São Paulo, por até 30 dias, a partir de terça-feira, dia 17 de março. Portanto, de 17 de março a 17 de abril, salvo alguma nova informação, todos esses centros deverão ser fechados. Terceira medida, recomendar ao setor privado de entretenimento, para que cinemas, teatros, salas de espetáculos, centros de entretenimento, sejam fechados também por 30 dias, a partir do dia 17, terça-feira. De 17 de março em diante, a recomendação do Governo do Estado de São Paulo, fundamentado em decisões e análises do setor de saúde, é para que sejam fechados por 30 dias. E a quarta medida é o fechamento de 153 centros de convivência do idoso em todo o Estado de São Paulo. Uma ação conjunta com as prefeituras municipais, esses centros serão fechados a partir da próxima terça-feira, dia 17, por até 60 dias. E por que esse é o setor mais vulnerável, o segmento da população mais vulnerável para o coronavírus. E nós vamos agora à explicação do doutor Davi Wippe, médico infectologista, um dos maiores especialistas em infectologia do país e com reconhecimento internacional, o porquê essas medidas foram adotadas. Doutor Davi? Doutor Davi, nós temos um aumento do número de casos absolutamente esperado e aonde nós vamos tomar decisões que são adequadas para esse momento. Nós consideramos a pandemia instalada no Estado de São Paulo a partir desta última sexta-feira, onde nós comprovamos o primeiro caso de transmissão coletiva. A partir daí, regulamentado pelo Ministério da Saúde, o Governo do Estado tomou uma série de determinações. Hoje, estamos tomando decisões aditivas e tomaremos dia a dia, assim que forem necessários. O Governo do Estado de São Paulo está preocupado com a vida do cidadão. Toda a vida vale muito e essas medidas objetivam preservar a vida dos paulistas. A prioridade, como disse o doutor Davi Witt, do Governo do Estado de São Paulo é preservar vidas. E ao preservar vidas, dar prioridade principalmente às pessoas com mais de 60 anos, que são as mais vulneráveis ao coronavírus. Acompanhe nos próximos dias boletins que serão feitos e transmitidos aqui através das redes sociais. Obrigado e boa noite.